Olá, turminha! Tia Meli de novo aqui com vocês com mais uma aula de matemática. Que legal! Olha só, hoje nós teremos em nossa aula uma brincadeira bem legal para vocês aí de casa. Vamos adorar. Dá para brincar com todo mundo de casa. Convinda aí a família, tá bom? Mas é surpresa, não vai ser agora. Esperem um pouco, tá bom? Sabe quem foi que veio para a nossa aula? Aquela turminha que vocês já conhecem, lembram? Que é o nosso amiguinho número 1. Diga oi para o número 1. Um, o nosso outro lá. Nossa amiguinha é o número 2. O outro é o número 3. Número 3. Depois vem o número 4. Número 4. Depois, o número 5. Depois, o número 6. Esse, vocês lembram? Isso mesmo, o número 7. Mas ele está tão lindinho e feliz. Depois, o número 8. Logo, vem o número 9. E o último é qual? É o número 10. Isso mesmo. Olha só, vocês já conhecem todos os numerais. Númeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Todos esses numerais vocês já conhecem, não é verdade? Então, dê tchau para os numerais. Eles vão dar uma voltinha e depois eles vão voltar. Tchau, numerais. Pronto. Agora, sabe o que nós vamos fazer? Chegou a hora. Aqui, chegou a hora de tirar a surpresa. Aqui, a tia Neuri cortou pedacinhos de papel em branco. Tá bom? Tia, para que que é? Esses numerais. Vocês em casa, vocês vão treinar o numeral. Ou se você não tiver esses pedacinhos, você também pode treinar em uma folha. Mas a tia aqui tem uma mesma, não é isso? Só que antes de mais nada, a tia Neuri não vai escrever agora. Tenha calma. Nós teremos primeiro uma musiquinha bem legal que vocês também já conhecem. Espera um pouco, que é já que o nosso convidado que vai cantar comigo e com você essa música, ele está bem. Tá bom? Vamos chamar eles? Venha! Vamos lá! Vamos lá! Olha aí quem chegou! Oi, galera! Vocês lembram de mim? Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o Sapo! E eu trouxe uma música para vocês cantarem junto comigo e a tia Neuri. Vamos lá? Vocês conhecem? Ela é bem legal! Vamos lá! O Sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! E aí, galera? Vocês aí de casa, você tem chulé? Ai, meu Deus! Eu acho que eu tenho chulé. Deixa eu sentir o cheiro. Ai, meu Deus! Quase que eu caio com esse meu chulé. Seu Sapo! Você tem chulé? Nossa! Ai, meu Deus! Ai, pois eu não quero nem chegar perto desse seu pé que tem chulé. E tia Neuri, você tem chulé? Eu? Não! Eu não tenho chulé, não! Porque eu lavo bem os meus pés. Eu enxulo o palco e o palquinho. Eu não tenho chulé. E você aí de casa, você tem chulé? Meu Deus! Cuidado! Vamos cuidar desse pezinho. Olha a engenha aí no seu pé, tá bom? Então, olha só! Já cantamos a música. E agora vocês descobriram que brincadeira é? Essa! Tia, como assim? Eu vou brincar e a matemática... Lembra que a tia Neuri falou que a matemática está por toda parte? Isso mesmo! E vamos estudar a matemática brincando. Como assim, tia Neuri? Hum... Preste atenção! A tia Neuri vai explicar para vocês como vamos fazer essa brincadeira. Mas antes disso, vocês lembram que na aula anterior a tia Neuri falou que se eu fosse em uma loja comprar um sapato. Para que eu pudesse comprar esse sapato, eu preciso de quê? Do meu número do sapato. O número que eu calço. E você aí de casa, você sabe qual é o número do seu sapato? Qual o número que você calça? O número da mamãe, do papai, do seu amigo ou do seu irmão, da sua irmã. Vocês sabem qual é o número? O número que a tia Neuri calça, sabe qual é? É o número 36. Olha só! Olha aqui na nossa plaquinha. Se você tem em casa, vocês devem ter essa plaquinha que a gente já teve em aulas anteriores. Que a tia pediu para vocês fazerem as fichinhas, não foi? Então, como é que eu vou encontrar aí, ó? Eu tenho o número 3. Cadê o número 6? Olha só! Para mim, eu escrevi o número 36. Olha só! Eu preciso de dois numerais. Eu preciso do número 3 e preciso do número 6. Juntando os dois números, tenho o número 36. Então, esse número é o número que a tia Neuri calça. 36. Como é que eu vou escrever o número 36? O primeiro número é o número 13. Então, vamos lá treinar o número 13. Então, vamos lá fazer a escrita do número 13. Subiu, deu a volta, veio para frente. Voltou e outro barrigão. Número 3. O próximo número qual é? O 6. Tia, como é que eu escrevo o número 6? Muito fácil, muito fácil. Daqui de cima você vai descer, deu a voltinha e fechou. Olha que fácil! Número 36. Número 36. Olha aí! 37. Olha aí! Mostrou para vocês. Vocês identificaram o número e aqui nós treinamos a escrita. Agora, venham comigo que agora chegou a hora de brincar! E aí, crianças, voltamos agora para a nossa atividade. Você vai escolher aí o horário que vocês desejam. Aí, vocês convidam todo mundo aí da sua família para participar dessa brincadeira. Gente, é muito legal! Vocês vão adorar! E a família toda vai se divertir. Gente, é muito legal! Cuidado aí com o chulé, viu gente? Então, olha só! Lembra que a Tia Leandro falou que vocês têm que primeiro fazer as fichinhas. Isso, nós estamos já trabalhando a escrita dos numerais, tá bom? Então, olha só! Estão todos espalhados as fichinhas. Nós vamos usar daqui a pouco. Então, a brincadeira é o seguinte. Vocês vão tirar todos os participantes da brincadeira. Vão tirar todos os seus sapatos. Não escolham, tá bom? Aquela senhora que você só enfia o pé, não! Tem que ser sapatos que amarram, cagaços, que sejam difíceis, tá? Então, olha só! Vocês vão pegar, tirar os sapatos, vão colocar em um montezinho. O que vocês vão colocar? Uma distância. A Tia Leandro fez tudo pertinho, tá? Mas, em caso, vocês organizem a distância que vocês querem, tá bom? Então, olha só! Aqui nós temos um sapato da Tia Melri. Ó, com um cadastro bem difícil, tá? Não é fácil. Já, vocês sabem de quem que é essa sandália aqui, ó? Da Tia Jéssica. A Tia Jéssica também vai participar, tá bom? Olha só! Ah, lembrando que o número que a Tia Calça, vocês estão lembrando, é o número 36. E o número, vamos mentirar, e o número que a Tia Jéssica Calça é o número 38. Vocês perceberam que será se 36 e 38 é o mesmo número? Ou será se a Tia Jéssica tem um número de calçada maior do que o da Tia Melri? O da Tia Melri 36 e o da Tia Jéssica 38. O da Tia Jéssica tem a população maior do que o da Tia Melri. Então, olha só. Então, vamos lá começar a brincadeira. Em casa, vocês vão aproveitar o tempo. E aí, pode usar até uma pipa pra ficar bem legal. Eu vim pra pipitar e vamos começar a brincadeira. Então, vamos lá. Preparados, todo mundo. Vocês vão visualizar a Tia Melri realizando a atividade. Depois, vocês vão realizar em casa com a família, tá bom? Então, vamos lá. Já tiramos? Então, um, dois, três. Já, valendo. Bora lá. Ai, meu Deus. Tem que passar ligeiro. Ai, ai, eu tô quase conseguindo. Ai, tem que amarrar. Gente, tem que amarrar o cadastro. Não pode deixar de amarrar o cadastro. Conseguiu. Agora eu vou pro outro. Será se eu tenho chulé, gente? Ai, gente, consegui. Olha só. Ai, meu Deus. Tem que colocar em ordem. Cadê? Não, não é assim. Então, ó. Trinta e seis. Tem que mostrar. Quando você calçar, você tem que correr rápido, pegar a sua ficha do seu número, tá bom? E aí você mostra. Ah, um detalhe. Você não pode esquecer de pedir pra mamãe ajudar você escrever, ó, o número que você calça. Cada um, cada um vai escrever o seu número, tá bom? Papai vai escrever o dele, a mamãe vai escrever. Cada um vai escrever o seu. E assim finaliza. Agora, pra terminar. E aí, gente. Vocês gostaram? É bem legal essa atividade, né? Então, vamos pegar o nosso sapinho pra gente terminar a nossa aula. Tchau, galera. Beijos pra vocês e até a próxima aula. Foi muito divertida.